O serviço de engordamento da faixa de areia de Meaípe completou um mês no último dia 16 de abril. A dragagem faz parte da obra de recuperação da orla de Meaípe e tem investimentos de 67 milhões de reais do governo do estado. Acompanhe. Com pouco mais de um mês de serviço, a obra de engordamento da praia de Meaípe segue em ritmo acelerado. Até o momento, 800 mil metros cúbicos de areia já foram jogados na praia por meio de um navio draga. O primeiro trecho foi concluído no final de março e a praia é liberada para os banhistas. Agora os trabalhos seguem no outro trecho, até a altura do bairro Porto Grande. A draga descarregou até amanhã mais ou menos 800 mil metros cúbicos na praia. No final vamos dragar 1 milhão e 200 mil metros cúbicos. O navio draga chega a fazer sete viagens por dia para carregar a cisterna com areia, que depois é bombeada até a praia por meio de uma tubulação. Se os trabalhos continuarem nesse ritmo, a expectativa é concluir a obra de engordamento até o dia 15 de maio. Estamos um pouco em frente das previsões na programação. Acreditamos que podemos concluir na metade de maio. Além do engordamento da faixa de areia, também estão sendo feitos dois enrocamentos, que irão prevenir erosões na orla. Uma das estruturas fica na altura de Porto Grande e terá 110 metros de extensão. A previsão é de que os dois enrocamentos sejam concluídos até julho desse ano. O argumento no sul foi feito, a praia até aí também, no centro do Meiaípe. Agora estamos descarregando na direção de Porto Grande até o argumento que está em construção aí no momento.